E aí meu povo lindo, vamos ao spoiler da nossa rotina dessa quinta-feira? Estamos prontos pra tomar o nosso café da manhã e olha a cara de felicidade do André mostrando o pão que preparamos na nossa mais nova aquisição que eu vou mostrar pra vocês no vlog. Depois do café eu fui dar uma volta com o Príncipe Bruce, fui dar o café da manhã das cocotas, aproveitei pra fazer uma poda no nosso jasmin amarelo e quase que uma folha enorme da palmeira caiu sobre a minha cabeça. Ah, e como eu não sou boba nem nada, eu aproveitei pra descansar um pouquinho na minha rede. Mas só um pouquinho, porque tem muito serviço pra fazer nessa casa. E no decorrer das minhas tarefas eu vou narrar pra vocês mais um trecho do livro, O Estudo do Apocalipse, a respeito das sete trombetas do juízo. E não se esqueçam, nossos vídeos irão ao ar diariamente a partir das 21 horas no canal Andréia e André na Real e você é o nosso convidado todo especial. Então, bora pro vlog e que Papai do Céu abençoe a todos! Música 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 Olá meu povo lindo, que maravilha ter vocês por aqui, vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a esse vídeo, vocês chegam no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é mais um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de quinta-feira. Chegamos agora, como vocês viram, a gente tomou o nosso café, chegamos agora do nosso trabalho evangelístico, saímos de casa cinco e meia da manhã e agora são provavelmente umas dez horas da manhã, tomamos o nosso café e já estamos nos preparando para começar a nossa rotina do nosso trabalho diário. Então, vocês vão acompanhar conforme as coisas forem acontecendo aqui em casa. E também, durante as minhas tarefas, vocês vão acompanhar a narrativa do livro que eu estou lendo, que é o Estudo do Apocalipse. Nós já estamos no terceiro capítulo desse livro e entramos agora no assunto sobre as sete trombetas. Nos vlogs anteriores, eu já comecei a ler sobre as trombetas. Para os nossos inscritos, aquele abraço apertado de gratidão, muito obrigada por estar sempre conosco. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa casa. E se você gostar do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Essas duas atitudes são de extrema importância para o bom desenvolvimento do nosso trabalho aqui na plataforma, tá certo? Esperamos que o nosso conteúdo incentive você a cuidar da sua casa, da sua família, da sua saúde física, mental e espiritual. Bora para mais um vídeo e que Papai do Céu abençoe a todos. Bom gente, antes de começar a narrativa, eu quero mostrar para vocês um presente que eu ganhei do André. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer pão aqui em casa, que nós adquirimos o costume de comer pão caseiro, que é mais saudável, né? E é melhor para a nossa saúde. Então, eu aprendi a fazer o pão integral, sovado na mão. Eu amo fazer, me apaixonei aí por essa técnica de fazer o pão, né? Manual. Mas, com a correria da vida, o André viu a necessidade de estar comprando essa máquina para mim, para estar me ajudando aqui na minha correria. Ela chegou ontem, então é preciso fazer a cura, né? Para poder usar. A gente passa ali um óleo na forminha dela, coloca ela para aquecer por 5 minutos. Daí a gente desliga e passa óleo novamente e deixa por mais 5 minutos. Aí pronto, né? Deixa ela esfriar por 20 minutos. Aí já está feita a cura dela e ela já está pronta para fazer o pão. Então, ontem à noite mesmo, coloquei todos os ingredientes dentro dela. O bom dela é que ela faz tudo por nós, né? Ela sova a massa, ela coloca a massa para descansar e ela assa. Se a gente colocar os ingredientes dentro dela à noite, por exemplo, no outro dia de manhã, quando a gente acorda, está aquele cheirinho gostoso de pão espalhado pela casa e o pão está ali prontinho para a gente tomar o nosso café, né? É agilidade pura, né gente? Com a correria que a gente vive. Eu sou muito grata a Deus por essa aquisição. Sou muito grata a Deus pela vida do meu esposo, por ter tocado no coração dele para que ele me presenteasse com esse presente maravilhoso que com certeza eu vou usar bastante. Então, bora para o vídeo! Música Então, vamos à narrativa. Vou repetir o último trecho que eu li no vlog anterior. Vamos ver o que está escrito em Isaías, capítulo 13, do versículo 9 ao 10. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz Também em Ezequiel, capítulo 32, do versículo 7 ao 9, temos Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminários dos céus E trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus Afligirei o coração de muitos povos quando se levar às nações Às terras que não conheceste a notícia da tua destruição Também no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 25 e 26, temos Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Sobre a terra, angústia entre as nações Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas Haverá homens que desmaiarão de temor E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo Pois os poderes dos céus serão abalados Realmente não dá para imaginar o terror até aqui descrito Com os eventos dos selos e dessas quatro trombetas Mas tem-se uma ideia do que está reservado para Os resistentes à salvação oferecida pelo Senhor Jesus Especialmente aqueles que já experimentaram essa alegria Mas devido aos deleites do mundo Esfriaram e deram as costas para a graça de Deus Quantas pessoas têm visto a manifestação do poder de Deus Não apenas na vida dos seus entes queridos Mas também na sua própria vida E mesmo assim permanecem com seu coração endurecido Naqueles dias que já se aproximam Elas não poderá dar desculpas O Senhor Jesus disse Não tivessem aqueles dias sido abreviados Ninguém seria salvo Mas por causa dos escolhidos Tais dias serão abreviados Isso está em Mateus capítulo 24 versículo 22 A nona praga que desabou sobre o Egito Parece traçar um paralelo Com o significado dessa quarta trombeta Naquela oportunidade o Senhor disse a Moisés Então disse o Senhor a Moisés Estende a mão para o céu E virão trevas sobre a terra do Egito Trevas que se possam apalpar Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu E houve trevas espessas Sobre toda a terra do Egito Por três dias Não viram uns aos outros E ninguém se levantou do seu lugar Por três dias Porém, todos os filhos de Israel Tinham luz nas suas habitações Essa passagem está em Êxodo capítulo 10 Do versículo 21 ao 23 Vemos assim que Deus Antes de livrar o seu povo do jugo egípcio Fez conhecidas as suas maravilhas Para que todos o temessem O mesmo acontecerá nos dias anteriores Ao arrebatamento dos verdadeiros praticantes Da palavra de Deus Sinais espantosos na terra No mar e no ar Hoje, por causa da poluição Nós nos deparamos com o chamado Efeito estufa Que está virando o clima mundial De cabeça para baixo E dando origem a fenômenos Como o El Ninho Este inexplicável aquecimento Das águas do Oceano Pacífico No sul Vem causando inúmeras calamidades Pelo mundo Técnicos em meteorologia Afirmam que drásticas mudanças climáticas Ocorrerão no planeta Em um futuro próximo Antes dos três últimos E mais severos juízos O personagem central Desta trombeta A águia Sai voando pelo meio do céu Dizendo em grande voz Ai, ai Ai dos que moram na terra Por causa das restantes vozes Da trombeta Dos três anjos Que ainda tem de tocar Essa passagem está em Apocalipse Capítulo 8 Versículo 13 Muito se tem conjecturado Com respeito A identificação desta águia A quem diga ser um anjo Outros dizem ser a igreja arrebatada Seja o que for O mais importante É o que ela exprime A primeira vista Não haveria necessidade De a águia sair gritando E manifestando um sentimento De profunda dor Por aqueles que ainda habitam a terra Se isto não tivesse Um objetivo extremamente importante Pensamos que este objetivo É justamente salientar A sequência de dores Que atormentarão Os habitantes do planeta Todos os injustos Estarão passando Pelas dores destes juízos Agora vamos começar a falar Sobre a quinta trombeta De juízo O quinto anjo tocou a trombeta E viu uma estrela caída do céu na terra E foi-lhe dada a chave Do poço do abismo Ela abriu o poço do abismo E subiu fumaça do poço Como fumaça de grande fornalha E como a fumaceira saída do poço Escureceu-se o sol e o ar Também da fumaça saíram gafanhotos Para a terra E foi-lhes dado o poder Como que tem os escorpiões Da terra E foi-lhes dito Que não causassem dano A erva da terra Nem a qualquer coisa verde Nem a árvore alguma E tão somente Aos homens que não tem O selo de Deus Sobre a fronte Foi-lhes também dado Não que os matassem E sim que os atormentassem Durante cinco meses E o seu tormento Era como tormenta De escorpião Quando fere alguém Naqueles dias Os homens buscarão a morte E não a acharão Também terão ardente desejo De morrer Mas a morte fugirá deles O aspecto dos gafanhotos Era semelhante a cavalos Preparados para peleja Na sua cabeça Havia como que coroas Parecendo de ouro E o seu rosto Era como rosto de homem Tinham também cabelos Como cabelos de mulher Os seus dentes Como dentes de leão Tinham couraças Como couraças de ferro O barulho que suas asas faziam Era como barulho de carros De muitos cavalos Quando correm a peleja Tinham ainda cauda Como escorpiões E ferrão Na cauda Tinham poder Para causar danos Aos homens Por cinco meses E tinham sobre eles Como seu rei O anjo do abismo Cujo nome em hebraico É Abaddon E em grego Apolion O primeiro ai Passou Eis que depois Destas coisas Vem ainda Dois ais Essa passagem Está em Apocalipse Capítulo 9 Do versículo 1 Ao 12 O juízo O juízo desta quinta trombeta Difere totalmente dos juízos das anteriores Na primeira foi queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde Na segunda foi atingida a terça parte dos mares, dos animais que neles vivem e das embarcações Na terceira trombeta foi contaminada a terça parte dos rios e das fontes de águas E finalmente na quarta trombeta foi escurecida a terça parte do sol, da lua e das estrelas Verificamos então que nessas quatro trombetas houve uma matéria física causadora de destruição Na primeira a saraiva e fogo de mistura com sangue Na segunda uma como que montanha ardendo em chamas Na terceira uma grande estrela ardendo como tocha E na quarta alguma coisa atingindo o sol, a lua e as estrelas ferindo-os Nessa quinta trombeta o apóstolo João viu uma estrela caída do céu na terra Essa estrela recebeu a chave do poço do abismo Em oposição a ela, o Senhor Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno Como está escrito em Apocalipse capítulo 1 versículo 18 Bom meus amores, eu vou parar por aqui a narrativa de hoje A partir do próximo vlog nós continuaremos a estudar a respeito da quinta trombeta do juízo E nós vamos ficando por aqui Já estou com a casa toda organizada Já fiz tudo que estava programado para ser feito aqui hoje E agora eu estou aqui preparando uma verdura para nós almoçarmos Daqui a pouco o André vai chegar para almoçar E nós vamos ficando por aqui Muito obrigada por ter ficado conosco durante todo esse vlog Que papai do céu te abençoe Te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você E a todos da sua família Não esqueçam de deixar aquele like de presente para a gente E de se inscrever no canal Então Fiquem todos com ele Abraçados e protegidos E até o próximo vlog Tchau, se cuidem, amamos vocês